Esse é o MQ do TQR E a minha partida nada é tão bom Depois do bailar Tentar na bicara O que tu é, o que tu é, o que tu é que não é o que eu acho que eu esqueci Tu vai lá dos alemão pra poder se perder aqui Tu só sabe a conta falta, eu acho que tá com o irmão É o cara que é doutor, nunca se fala aqui no morro O gerente tá com a chota, o papo sacou no cu O patrão fez o banheiro, o meu rapido Tu solta por bicho solto Tu solta, tu solta, tu solta, tu solta, tu solta com esse bumbum Não complica, faz o fácil Que eu vou te taca com gente amor Vai na pica, que eu me amar E no embalo desse som eu vou Que delícia, me deixa sem palavras Faz sua boca ver rodada na minha pica Laca demais Livre pra voar Na onda DMT Ela quer cantar Sem você eu não sou ninguém Já tem de procurar, não tem No macete tu vai além Senta na pica, meu velho Sem você eu não sou ninguém Já tem de procurar, não tem No macete tu vai além Senta na pica, meu velho Tchau 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 Tchau